Ela nunca me amou, eu nunca amei ela Mas na favela nós sempre se trombar Diz que me ama, acende uma vela Prepara o drink e me espera na cama Já sabe como é as ideias Maloqueiro não pede, só manda Aproveita que eu tô no Brasil Que mais tarde eu volto pra Espanha Mas é ful de piranha na grade Mas é rir de que os frades copiar Esses moda sempre vão ser moda Nunca vão ser os bravos na pista Ouvindo uma galá no Z.O.A Aprendi como faz melodia Depois disso zoei o mercado Em questão do bonde vira mídia Favelado que voltou pro topo, tá? Tiramos o pódio dos comédia Contratante prepara o bolso GBR tá feliz a beça Foi até no 012 e achei o GBR E aí, GBR? A novinha tá louca na emoção Que os favelado agora é patrão Eu tô de boa vivendo na condição, meu bom Mas tu sabe que não foi fácil pra chegar Olha onde que os moleque tá Tá curtindo e rindo de montão Caralho, a novinha tá louca na emoção Que os favelado agora é patrão Eu tô de boa vivendo na condição, meu bom Mas tu sabe que não foi fácil pra chegar Olha onde que o GBR tá Tá curtindo e rindo de montão Eita, é o DJ GBR Ela nunca me amou, eu nunca amei ela Mas na favela nós sempre se trombar Diz que me ama, acende uma vela Prepara o drink e me espera na cama Já sabe como é essa ideia Maloqueiro não pede, só manda Aproveita que eu tô no Brasil Que mais tarde eu volto pra Espanha Mas é fute de piranha na grade Mas é ridique os fraude copiar Esses moda sempre vão ser moda Nunca vão ser os bravos na pista Ouvindo uma galá no ZOO Aprendi como faz melodia Depois disso zoei um mercado Em questão do bonde virar mídia Favelado que voltou pro topo, tá? Tiramos o pódio dos comédia Contratante prepara o bolso GBR tá feliz aberta Foi até no 012 e achou o GBR E aí, GBR? A novinha tá louca na emoção Tu esfavelado agora é patrão Eu tô de boa vivendo na condição, meu bom Mas tu sabe que não foi fácil pra chegar Olha onde que os moleque tá Tá curtindo e rindo de montão Caralho! A novinha tá louca na emoção Tu esfavelado agora é patrão Eu tô de boa vivendo na condição, meu bom Mas tu sabe que não foi fácil pra chegar Olha onde que os GBR tá Tá curtindo e rindo de montão Eita, é o DJ GBR Eita, é o DJ GBR O delivery Lá foi, minha vida Madre mia, que tal estás? Não! Ficou nervosa? Que blusa é essa aí? Gostou? Lá foi outra Esse é meu mano Rubens Do jeito que geral gosta, certo? Do jeito que geral quer Tamo junto! Tá pronto! Beleza! Beijo Lula! Beijo Lula! Beijo Lula! Tchau, beijo Lula! Obrigado.